Na o barca abundante, quando vai caer do lomão Núgoli Semabodabu saramada É puna móva kaki na ongol Ao vosso tengá núgoli Punam ná lupedá Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E não...